A força que permite um ser vivo usar e manipular seu próprio fluxo de energia vital, conhecido como Aura, recebe o nome de NEM. E com o NEM é possível adquirir uma variedade de poderes e peculiaridades, o que faz com que isso se torne até mesmo perigoso e seja mantido como uma espécie de segredo longe das pessoas comuns a fim de se manter o equilíbrio dentro da sociedade. Existem seis categorias ao qual uma pessoa pode nascer e se enquadrar e cada uma delas abre possibilidades infinitas de poderes. Quer saber tudo sobre as seis categorias de NEM e qual a mais poderosa entre elas? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Percebi que eu estava devendo um vídeo explicando as categorias de NEM. Tanto tempo fazendo um vídeo de Hunter x Hunter e nunca trouxe um destrinchando as categorias. É muito legal que você vai ver como o NEM pode ser usado para explicar poderes de outras séries. Como Naruto, One Piece, a sua favorita. Você vai ver que o NEM explica todos os poderes possíveis existentes. É simplesmente genial essa categoria criada por Yoshihiro Togashi. Então espero que você se divirta com esse vídeo e qual a sua categoria favorita. Mas calma, responde no fim do vídeo que até lá você vai descobrir qual a mais poderosa. Se é novo no canal, aproveita para se inscrever, inscritão manganático, dispara o like. E agora com vocês, todas as categorias de NEM explicadas. O NEM é a capacidade de controlar a própria energia vital. Qualquer coisa senciente tem força vital e pode, portanto, utilizar o NEM. Claro, se aprender sobre isso. No contrário, essa força vital lentamente se esvai, causando o envelhecimento e, por fim, a morte das pessoas. Pessoas comuns não podem ver a aura, nem mesmo os golpes de usuários que utilizem o NEM. É preciso treino para se despertar tal poder. Até agora foi mostrado que quase tudo é possível com uma imaginação correta. Os efeitos do NEM são diversos. No entanto, devem ser definidos ou mensuráveis. Você não pode simplesmente dizer, eu quero um escudo invencível ou uma espada que corte tudo. Para aumentar mais ainda o seu NEM, alguns usuários podem se valer das restrições em suas convicções pessoais para se alcançar algo. Então, aplicadas diretamente ao seu NEM. Quanto mais forte a convicção, mais forte será o efeito no NEM. É como uma promessa que você faz a si mesmo. E quanto mais restrita e específica for essa promessa, maior será a amplificação do efeito que você deseja alcançar. Pensem que quanto mais próximo o efeito desejado estiver da impossibilidade, mais rígidas serão as restrições necessárias. Você, a exemplo, pode colocar algo simples, como juntar as suas mãos em uma prece antes de um ataque para amplificar seu poder. Porque isto faz você perder tempo enquanto está em uma luta. Ou mesmo, pode-se apostar sua vida para que seu poder cause dano em apenas determinadas pessoas de um grupo. Quebrar essa regra, ferir alguém fora desse grupo, o mataria. As restrições para amplificar os poderes podem ser as mais variadas possíveis. As de mais alto nível são aquelas em que a vida do usuário sempre está em risco. Quanto mais perto disso, mais poder se tira de uma restrição. Cada pessoa nasce dentro de uma categoria específica de NEM. E não se pode mudar sua categoria. É como uma impressão digital. Porém, com treino e dedicação, você pode acessar outras categorias. Mas nunca conseguir utilizar 100% destas outras. Quanto mais longe se está de uma categoria, mais difícil é usar ela. E geralmente os usuários ficam nas casas laterais da sua categoria principal por ter mais afinidade. Existem exceções, claro. Mas de um modo geral, 99% dos Hunters são assim. Para se descobrir o tipo de NEM, é feito o teste do copo de água com uma folha. O usuário despeja toda a sua aura nesse copo e ele vai lhe dar um resultado. Dependendo desse resultado, descobrimos sua categoria. Podemos começar com a conjuração. Se um aluno cria um objeto na água dentro do copo durante a adivinhação da água, então esse aluno é um conjurador. Na maioria dos casos, conjuração destina-se a capacidade de se criar um objeto físico, independente do material e sempre a partir da aura de alguém. No entanto, os usuários desta categoria também podem criar leis e princípios e fixá-los em uma área específica. Objetos conjurados podem, de fato, possuir habilidades especiais como o aspirador de Shizu da trupe fantasma. Ela conjura esse aspirador que pode sugar objetos infinitamente. Mas a condição é que não se pode sugar coisas vivas e nem coisas feitas de NEM. É uma espécie de restrição. As habilidades de conjuração tendem a ser muito específicas, complexas e condicionais. E essas condições complexas podem ser imbuídas em objetos conjurados para torná-los mais fortes. Cortope, outro conjurador a exemplo, é capaz de materializar uma cópia inanimada, perfeita de qualquer objeto ou pessoa que ele venha a tocar. No entanto, as cópias de todos os objetos gerados vão desaparecer automaticamente após 24 horas. Conjuração é a única maneira pela qual o NEM pode criar coisas que os não usuários, ou seja, pessoas comuns, podem ver e tocar. Cortope fazia isso, roubava tesouros e deixava cópias falsas do lugar para simular que nada foi roubado. Já na manipulação, talvez a categoria mais perigosa, Se o aluno move a folha que flutua na água do copo durante a adivinhação da água, então o aluno é um manipulador. O que permite que o usuário consiga controlar coisas vivas e coisas não vivas, como corpos. Incluindo construções de aura. A principal vantagem desta categoria em combate é a capacidade de manipular o seu próprio inimigo. O manipulador é uma espécie de mestre de marionetes. Habilidades desse tipo são especialmente temidas, já que a luta pode ser encerrada com um simples golpe, caso o manipulador consiga lançar seu poder sobre o seu adversário. O grau de controle é, na maior parte, determinado por uma restrição que pode ou não colocar o manipulador em risco ou em desvantagem, como quem sabe prender objetos no inimigo, afinal você tem que se aproximar ou mesmo tocar o inimigo de certa maneira. Quanto maior a dificuldade para essa restrição ser alcançada, melhor será o grau de controle. Então notem que manipular alguém sempre requer esta condição perigosa. Como a conjuração, a manipulação tem a capacidade de superar qualquer outro usuário, nem ser utilizada corretamente, é claro. A habilidade de coagir e até controlar o inimigo dá ao manipulador a habilidade de vencer uma batalha com um único movimento. Já a minha favorita é a emissão. Se um aluno mudar a cor da água no copo durante a adivinhação da água, então esse aluno é um emissor. O que significa que esse usuário agora tem mais facilidade em separar a sua aura do corpo. A aura geralmente diminui de intensidade muito rapidamente quando deixa o seu corpo de origem. Mas emissores adeptos podem separar sua aura do corpo por longos períodos de tempo e em longas distâncias. E ainda serem capazes de mantê-la em todas as suas funções devido às suas propriedades. A emissão é normalmente empregada em habilidades com ênfase no alcance ou aquelas que tem efeitos de longa duração. As aplicações básicas incluem o lançamento de projéteis ou feixes de aura em alta velocidade. A emissão pode ser até mesmo combinada, o que eu acho simplesmente incrível, com música. Pode-se alcançar efeitos surpreendentes com isso, como aliviar a fadiga de um aliado ou mesmo paralisar os ouvintes. Para quem conhece Yu Yu Hakusho, o Leigan de Yusuke é pura emissão. E a força de um emissor depende inteiramente da força da sua aura. Isto torna a emissão uma das habilidades ofensivas mais poderosas de todos os tipos de nem. Por conta de ser poder bruto da própria aura empregada em um ataque de longa distância. A transmutação é aquela com o maior leque dentro da categoria. Se o aluno mudar o gosto da água do copo durante a adivinhação da água, então esse aluno é um transmutador. Isto permite a uma pessoa alterar a propriedade da sua aura para imitar outra coisa ou mesmo dar atributos específicos. Transmutação é frequentemente confundida com a conjuração devido às semelhanças das habilidades feitas. A diferença é que a transmutação permite ao usuário imitar as propriedades de uma substância com sua aura. Enquanto a conjuração transforma a aura na substância real. Além do que, os transmutadores não se limitam a imitar as propriedades da matéria sólida. Por exemplo, Kirua utiliza sua aura para transmutar as propriedades dela em eletricidade. Hissoka para transformar sua aura em algo parecido com uma goma pegajosa. Isto é, transmutação. E a transmutação emprega as melhores qualidades, tanto da conjuração quanto da emissão. Dois dos personagens mais fortes que eu acabei de citar de Hunter x Hunter são praticamente desta categoria de Nen. O que fala bastante sobre sua força, mais do que qualquer descrição que eu possa dar. Mais um bom exemplo, o Godspeed no Kirua é simplesmente fantástico. Não tem golpe que supera essa habilidade na minha opinião. No aprimoramento, se o aluno aumenta a quantidade de água no copo durante a adivinhação da água. Então esse aluno se tornou um aprimorador ou um intensificador. Onde ele ganha a capacidade agora de utilizar a sua aura para aumentar habilidades naturais de um objeto ou do seu próprio corpo. Com treinamento suficiente, um intensificador, um aprimorador, pode desferir um golpe com a força de um míssil. Se combinar isso com restrições perigosas da sua vida, um soco a nível de uma bomba nuclear também pode acontecer. Esse equilíbrio entre força ofensiva e defensiva é exclusivo dessa classe. Tornando talvez o tipo de Nen mais versátil e poderoso de Hunter x Hunter. Agora se um aluno causar algum outro efeito não catalogado na adivinhação da água. Então esse aluno é um especialista. Raríssimos casos aconteceram. Alguns exemplos incluem a folha em cima da água secares e desfazer. A água fervendo um estilo putre do ser liberado. Ou a água mudar de cor e a folha girar ao mesmo tempo. Especialização pode ser amplamente definido como qualquer coisa que não pertença a nenhuma das outras 5 categorias. E é aqui que você vê as habilidades mais absurdas. Tornando um tipo de Nen bastante vago. Consequentemente seus efeitos são amplos. Alguns podem influenciar o próprio Hatsu. A exemplo, apropriando-se das habilidades de Nen de outros. Ou mesmo alterando afinidades. Enquanto outros usuários podem obter conhecimentos que seriam inatingíveis por qualquer outro meio. Como saber sobre eventos do passado ou eventos do futuro. Somente especialistas podem usar esse tipo de Nen. E notem que um manipulador ou um conjurador mesmo ao lado desta categoria. Não pode acessar ela se não nascer para isso. É possível se tornar um especialista mais tarde na sua vida. Como o Kurapika que vira um quando ativa os seus olhos escarlates. Embora seja mais provável isto ocorrer apenas para um manipulador ou para um conjurador. E é por isto que esta categoria é colocada na parte inferior do gráfico de Nen. O especialista tem acesso a todas as categorias. O que por si só já é um grandíssimo absurdo. E as habilidades mais incríveis estão aqui. O segredo do bandido de Kuroro que eu adoro. Permite a ele roubar Hatsus. A síntese de aura de Meruen. Onde ele devora o usuário. Soma essa quantidade de aura a sua. Além de aprender os Hatsus de quem ele devorou. E a mais absurda de todas. O futuro paralelo do quarto príncipe. Que permite a ele ver 10 segundos no futuro. E é isso galera. Essas são as categorias. E eu simplesmente gosto de todas. Eu acho muito genial as coisas que saem dos especialistas. Porque é onde o Togashi não precisa se amarrar. E se limitar e criar poderes que não deveriam existir. Minha favorita obviamente é a emissão. Por que será? Por causa do Yusuke. Claro. Qual a sua favorita? Qual a mais poderosa na sua opinião? Deixa aqui embaixo. Quero saber o que você pensa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se divertido. Se gostou. Então deixa o like para o Rizokinho. Eu mando um coração para você também. Até os próximos vídeos. Valeu por assistir. Fui. Fui.